A internet e as redes de comunicação ganham cada vez mais espaço nas nossas vidas, mas além de conforto, praticidade, elas também trazem alguns riscos. Entre os perigos e desafios do mundo virtual estão invasões por hackers, a incerteza sobre a identidade de quem está do outro lado da tela e sobre a autenticidade de documentos. E é para isso que existe a certificação digital, ou seja, uma identificação eletrônica do cidadão e das empresas brasileiras. Eu vou conversar sobre esse assunto hoje com a Valéria Moreira, gestora da agência Mi Voila, em Paris, especializada em consultoria e gestão para expatriados e imigrantes brasileiros, e que agora vai ser a primeira credenciada à autoridade certificadora do Brasil para fazer esse tipo de serviço aqui em Paris. E conversamos também com o Marcos Elísio Rocha Viana, ele está na Holanda, onde já atua como um agente de registro. Obrigada por terem aceitado conversar com a RFI. Bom, a gente imagina que isso tudo vai poupar tempo, dinheiro, recursos naturais, com menos papel, menos transporte, mas quais são efetivamente as vantagens da certificação digital? E especialmente para quem está aqui na Europa, longe do Brasil. Existem vantagens, muitas. Na realidade, as demandas de serviços notariais no Brasil, elas existem para nós há muito tempo. E a solução que nós temos até então é a visita ao consulado para, por exemplo, emissão de uma procuração. Essa procuração depois é impressa e enviada para o Brasil, certamente, correio registrado. Quando chega no Brasil, dependendo da situação, o assunto se resolve imediatamente. Mas a validade de uma procuração pode ser curta o suficiente para que a pessoa tenha que fazer todo o processo de novo. Então, a vantagem é de que você, tendo uma certificação digital, você fará um contato direto com o cartório no Brasil, de forma que o cartório saberá, através de uma conferência, uma videoconferência, que está falando com você, como você está falando comigo agora, de forma virtual, você poderá apresentar o seu documento, mas ainda vai faltar a sua assinatura. A certificação digital substitui a assinatura física. Isso te traz a vantagem de poder resolver questões como uma simples procuração, como inventários, ou seja, eu tenho como assinar a distância. Agora, cabe saber como é que isso se faz. Já que é uma vantagem, como é que alguém no cartório pode acreditar que eu sou quem sou. Aí que está todo o processo. Não é só justamente dizer que você é quem você é, mas fazer com que terceiros também possam confiar nessa informação. Aí eu estou me referindo a bancos, agências do governo. Então, como é que na prática isso acontece? Primeira coisa é tirar um certificado digital, e aí isso é tudo online, é no site. como é que funciona isso? A certificação digital começa há 13 anos atrás, quando a infraestrutura de chaves públicas foi implementada no mundo todo. A velocidade com que cada país foi assimilando isso varia. Mas o que significa isso? Ou seja, ICP é a sigla para infraestrutura de chaves públicas, que no inglês é o PKI, Public Key Infrastructures. Ou seja, esse sistema é liderado, ele é montado inicialmente no ITI, que é o Instituto de Tecnologia e Informação no Brasil, que com o CERPRO, como autoridades certificadoras raiz, ou seja, onde começa o processo, criam toda a infraestrutura de chaves públicas criptografadas e credenciam autoridades certificadoras. No caso, a Pronova é uma autoridade certificadora, que, por sua vez, credencia os agentes de certificação, que são a parte da frente, onde encontra com o indivíduo, identifica, confere documentos, colhe biologia, tanto digital quanto facial, e registra no sistema do ITI e do CERPRO que aquela pessoa já foi totalmente conferida. Não se trata de um falsário, que a gente tem que fazer todas as checagens, pessoa que está apta a se identificar daquela forma. A partir de então, por lei, esta identificação é aceita nos órgãos que resolvem assumir este procedimento. E, normalmente, essa certificação aprova a pessoa que está pedindo ou há casos em que existe problema? Olha, na maioria das vezes, aprova porque, normalmente, apesar de que a gente conhece a referência negativa, como talvez a mais incidente, mas é o contrário. Nós temos menos pessoas desonestas tentando fazer alguma coisa errada do que pessoas honestas. Então, na maioria das vezes, dá sempre certo, as pessoas apresentam os documentos exigidos, mesmo porque tem necessidade de que o serviço aconteça. E tem custo? Tem. Cada certificação é uma tabela de preços que varia com o nível de segurança e o tempo de validade da certificação. E a mesma validade de uma assinatura de caneta no papel tem o certificado digital? A mesma validade. Então, teoricamente, esse custo aí pode ser menor se compararmos que não vai ter que fazer uma viagem, alguma coisa assim. Você falou tudo. Não só isso. Vamos supor que haja uma sequência de atos notariais que precisem ser assinados. Por exemplo, eu estou falando aqui de pessoa física, mas nós também emitimos certificação digital para a pessoa jurídica. Imagine que você, como proprietário de uma empresa no Brasil, esteja abrindo uma sucursal aqui na Europa e continue fazendo assinatura para os documentos da sua empresa no Brasil. todas as assinaturas que você vier a fazer podem ser feitas no período de um ano, dois anos, cinco anos, que é um prazo máximo de oportunidade, continuamente, diariamente, como se você estivesse sentado na sua mesa de despachos da empresa. Bom, Valéria, isso vai abrir uma outra frente profissional. Você já trabalha com expatriados, já dá assistência a brasileiros aqui na França. Como é que vai ser essa nova fase para você? Quais são os serviços que você acha que vai oferecer e que vão ser importantes aqui? Além daquilo que eu já faço regularmente, eu vou poder, então, participar a esse grande projeto e fazer com que as pessoas economizem e tenham segurança naquilo que estão fazendo. Por quê? Porque isso certifica tanto a pessoa que... nós pegamos aí o exemplo imobiliário que está adquirindo um imóvel no Brasil, quanto aquele que está recebendo, né? Porque esse documento, ele foi mais do que validado e ele vai passar a ser algo, na minha opinião, em que é comum que as pessoas vão ter isto como hoje nós temos a peça de identidade. Esse certificado digital vai passar a ser algo imprescindível e, sobretudo, para quem está fora do Brasil. Como o Marcos falou, a tendência daqui para frente existir esse trabalho em conjunto com outros países, porque aqui nós temos já a biometria, já temos esse tipo de identificação, então, a tendência é também se... elargir essas conexões, mas, por enquanto, ela é voltada unicamente para os brasileiros que estão aqui na França.